Every single day I'm going to make something great That's my way Hello! Hello! Olha quem tá aqui! Que escândalo! Gente! Eu queria essa animação, galera, é isso que eu quero de vocês. Calma, calma, criatura. Gente, deixa eu apresentar pra vocês o nosso queridíssimo camareiro estrela, que já tem até fã clube, o Gladysson Claus. Olha aqui, é uma performance. Não, faz de novo, faz de novo. Deixa eu tirar aqui pra falar direito com vocês, senão fica tudo tampado o rosto, o pescoço. Agora tira. Yeah! Muito bem! Então hoje o Gladysson vai contar pra gente um pouquinho da história dele e um pouco do que ele faz durante o espetáculo, né? Então começa pra gente, conta pro pessoal, como que é a sua formação? Você é ator, certo? É, eu comecei como ator, aquele sonho de, ai, atuar. Nossa, que eu comecei assistindo, a minha primeira novela foi O Outro. Acho que alguém aí foi buscar datas. Aí eu via e pensava, nossa, é isso que eu quero fazer. E ficou no meu sonho, mas aí eu era criança, fiquei em colégio interno, muito... Passei toda a infância e adolescência em colégio interno. Com 15 anos que eu fui fazer teatro, que daí eu comecei a trabalhar, fui fazer teatro no Tendal da Lapa, que acho que ainda existe, é um centro cultural ali. E daí eu vi que realmente poderia fazer, porque eu já era independente mesmo, já ia seguir. Aí fui fazer teatro, só que tinha que conciliar com outros trabalhos convencionais, porque daí eu já morava sozinho, tinha que me sustentar e precisava de trabalhos convencionais, porque só o teatro ainda não dava. Aí consegui tirar meu DRT, depois fui tentando emendar trabalhos em um no outro, e sempre com amigos, trabalhando pra amigos, até que veio uma companhia de Minas Gerais, que é do Ilvio e Maurício Kangussu, que fazem aquele espetáculo Acredite, Um Espírito Baixou em Mim. E foi a minha grande primeira oportunidade de tipo assim, nossa, porque daí eu fui trabalhar no camarim deles. E eu falei, nossa, isso é quase mais incrível que atuar, porque você cuida. Eu fui cuidar de algo e é muito precioso você cuidar de algo, de alguém. E daí comecei a me especializar nisso e buscar esse negócio. É como se você descobriu o seu lado guardião do espetáculo, né? Correto. Tipo assim, eu não posso falhar, porque ele precisa da minha presteza. E isso é muito certo, gente. Gente, sem a companhia e a cumplicidade do camareiro, a gente pode entrar, sei lá, faltando uma coisa na cabeça. Um adereço. Pelado, a roupa caísse. Então assim, é uma relação de cumplicidade, assim, muito importante. Uma confiança. Uma confiança muito grande. Por exemplo, às vezes a Aline, que é a minha camareira, entra aqui e ela já olha pra mim e fala, o que aconteceu? Olha, um monte de gente mandando beijo. Ah, a Duane. Natasha. Olha, um monte de gente. Vocês são lindos, viu? Tá todo mundo tomando chá? Porque a Vivian sempre pega uma xícara de chá pra tomar com a gente. Eu quero saber de vocês, hein? Vamos lá, todo mundo off-fit, né? Tomando um chazinho. Agora, conta pra gente, Gladysson, como que foi essa coisa do fantasma. Porque de repente você chegou no fantasma, começou a abalar. O Gladysson sabe praticamente todos os papéis. Só não abri minha voz ainda, não vou poder cantar, senão a gente perde a conexão. Se vocês viram o vídeo recente do Thiago no ensaio, que ele tá se recuperando, né? A gente tá muito feliz que ele tá se recuperando rápido. O Thiago é um guerreiro. Se vocês viram um detalhe no final do último vídeo, quando ele acaba, preciso ouvir de... Aí tem mãozinhas que arrancam a máscara dele. Olha quem é. A cova de Christine. Eu tava lá prestando o meu auxílio. Então, o fantasma foi assim. Eu tava trabalhando em um outro espetáculo que tinha a atriz, a Renata Brás, que fazia a Nair Belo no web. E ela me conheceu, viu que realmente essa minha paixão pelo cuidado novamente, porque eu cuidei dela nesse espetáculo. E ela me indicou pra Tia Lu, que me indicou pra Débora. E Débora e Ivana vim fazer a entrevista. Na entrevista foi um pouco tensa, porque elas falaram assim. Olha, é uma coisa muito grandiosa. Não sei se você tá preparado, se você vai conseguir. A gente precisa de pessoas, assim, engajadas e sérias e que a gente pode confiar. A única coisa naquele momento que eu tinha pra entregar era a minha honestidade em falar. Eu quero isso. Eu gosto e eu vou fazer. Aí elas me deram essa oportunidade e eu fui, assim, muito... Muito devagarinho. Primeiro pisando em ovos, porque é a primeira vez que eu trabalho num espetáculo desse porte. Bom, o pisando em ovos é... Primeiro ele foi cantando baixinho pelos corredores. Primeiro eu cantava debaixo de uma saia. Depois eu já subi pro... Agora ele já sabe a coreografia, ele já sabe tudo. Agora eu já passo aqui pelas portas cantando pra lembrar a área delas. e tô aí e cada dia mais apaixonado. Essa palavra, assim, muito apaixonado por isso, por esse convívio e esse cuidado e por tudo que eu tô aprendendo, porque é um aprendizado todos os dias. A gente lidar com muitas pessoas, tem muitas energias diferentes, muitos gostos diferentes. E a gente que cuida aqui do camarim... A gente que cuida aqui do camarim, a gente cuida deles, assim, a gente vai aprendendo a estar disponível, mas você tem que estar disponível. Se a pessoa quiser também que você, naquele momento... Então você tem que ser bastante consciente também de que... Perceptivo, né? É, tipo assim, ai, ela precisa desse momento dela, tá na bancadinha dela, se maquiando, se preparando. Fica quietinho às vezes, né? Tem uma tensão. Mas aí, como eu sou muito espoleta, às vezes eu não deixo maquiar, não. Eu não deixo essa concentração chegar. Agora, conta pra gente como que é essa coisa do seu fã clube agora. Porque você está virando uma celebridade. Eu quero que você explique um pouquinho pra gente como que é isso. Porque os seus vídeos foram ficando famosos, e aí? Gente, é gostoso. É gostoso, mas assim, o meu contato com todo mundo, eu gosto que seja natural. Eu gosto que o que acontecer seja espontâneo. Eu não gosto de... Ó, você precisa fazer isso pra... Não. Eu faço porque eu gosto. Primeiro vem do coração. Primeiro eu externo o que eu estou sentindo só. E é de verdade. Então, aí criaram isso, e eu acho que... Tem vários fãs bombando por aí. Tem uma outra coisa também que você é famoso. Eu não sei se você sabe que é famoso por isso, mas é você que arruma a minha saia do Hannibal. E todo mundo que vem fazer o tour, olha pra saia gigantesca. Meu Deus do céu, quem vai entrar nisso? Mas a arquitetura é quem faz ele. Tem até um truque, eu vou contar. Quando a gente é anunciado, atenção, o elenco visita de backstage, aí eu falo assim, eu vou lá pelos corredores, ver aonde que a visita está acontecendo. Quando a visita chega próximo da saia, aí eu vou lá e desço a saia, pra poder, pra eles verem realmente... Pra mostrar o peso, né? Como desce. É uma visita mesmo. Então, quem vem visitar tem que saber como é o maquinário, o mecanismo, como a gente usa. Então, a saia, ela fica lá... Pendurada. Tem a corda que eu desço. Ou quem vai auxiliar, né? Na maioria das vezes eu tô lá perto. Aí a gente pega a saia e coloca sobre um pano, sobre um pano que tá estendido no chão, pra não sujar também a saia, que é a nossa diva, vai vestir. Muito bem, agora é a hora do nosso Minuto Consciente. Hoje o Gladysson trouxe uma ONG também? Isso. Que cuida de animais. Fala pra gente. É. É algo que eu sigo também, que eu não sigo muitos projetos, porque a gente acaba se apegando, né? E tem que ser um de verdade. Eu sigo o projeto Amor de Pet, que cuida de... que recebe ou pega animais em situação de abandono, tratam, castram e colocam em feiras de adoções que eles fazem. Então, eu sigo esse projeto. Ainda meu sonho no momento, uma realização que eu quero pessoal, é mudar de casa, porque na casa atual que eu moro, a dona não gosta que tenha pets, nenhum bichinho. Pra poder ter um monte de bichinho. E eu quero mudar de casa. Assim que eu mudar, eu vou até esse projeto, adotar um filhotinho, que eu acho que é o que falta mais. Eu já sou muito feliz, mas eu quero um filhotinho, se ele puder ter irmão. Talvez dois. Olha, a gente era um, agora talvez dois. Daqui a pouco a gente vai conhecer o Blackson dos Gatos. Chama Projeto Amor de Pet. Gente, ó, eles já estão anunciando, a gente vai ter que ir lá numa reunião, mas a gente não pode deixar de fazer a rapidinha do final do programa, né? Então vamos lá. Eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Então vamos lá? Olha pra lá. A cor. Azul. Lugar. Gosto muito de verde. Verde. Lugar, verde. Um lugar, montanhas. Desenvolvido. Sentimento. Prefiro. Sentimento, muito amor. Amor. Paixão. Amor, paixão. Futuro. Ai, me especializar. Eu quero continuar com esse carinho que eu tenho em cuidar de quem tá próximo de mim. Que legal. E que mensagem você queria deixar pro Brasil de amanhã? Esse Brasil que tá sendo construído daqui a pouquinho. Que a gente siga aquele versículo que diz, ama o próximo como a ti mesmo. Porque se você faz o que é pra você de coração, pro outro você vai fazer igual. E assim todo mundo vai conseguir viver em harmonia. Um mundo melhor, né? Tá vendo? Porque ele tá aqui. Brilhante, gente. Agora a gente vai fazer o brinde e sair correndo, porque a chefa tá lá em cima. Porque aqui a gente não bebe só chá, a gente bebe glamour. Beijão, gente.